O curso Naturologia na Saúde da Mulher, ele não surgiu do nada, ele não surgiu de uma maneira rápida. Eu atendo com Naturologia há 11 anos e meu público, ele é majoritariamente feminino. E ao longo da minha prática em consultório, eu fui aprendendo muito com mulheres e fui buscando cada vez mais conhecimento na área. E assim eu fui buscando cursos em aromaterapia na saúde da mulher, em ginecologia natural, em fitoterapia aplicada à saúde feminina. E com isso surgiu esse curso, que é para profissionais da área da saúde que cuidam de outras mulheres, para mulheres que buscam mais saúde física, mental e emocional, mulheres que buscam mais autoconhecimento e mulheres que de alguma forma querem se sentir bem, ter mais bem-estar consigo mesmas.